Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou mostrar para vocês a segunda parte do vídeo da Paula, lá de Águas da Prata. Ela vai começar a fazer alguns envios das plantas que ela tem lá disponíveis. Então, quem quiser comprar da Paula, entre em contato. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o telefone dela, tá bom? E eu vou também, caso queiram comprar pessoalmente, é importante vocês marcarem hora. Essa é a segunda parte do vídeo. Vou mostrar aquela parte lá de baixo que tá linda. Ela inclusive colocou um balanço, ficou muito gostoso e aconchegante. Espero que curtam o Jardim da Paula e bora para o vídeo. Gente, Paula do céu, como ficou bonito. Ali era um viveiro, aí você pôs uma janelinha. Ai, meu Deus, que coisa linda. Ali era uma estufinha, né? Era uma estufa isso, era uma estufa. Nossa, tem planta para... Vai ter que ser em dois vídeos. Não vai ter jeito de ver tudo isso com um vídeo só, né? Porque você picotava ele para fazer muita fé. Ai, gente, olha só. Tá bem bonitinho, né? É a... não sei o que, tigrina? É. Vou pedir tubalhão. Mebina linda, Paula. Como você conseguiu deixar ela tão grandona assim? A minha mebina não fica assim. É pichichuca. Eu fico bastante mudo, né? Ai, que linda. Essa aqui é a... Tassiveria... Tassiveria... Não é? Tassi dos Belos, isso. Tassi dos Belos. Olha aqui, Pinwell Revolution. Ah, deixa eu ver qual que é o nome dessa aqui. Ah, Monserrat. Nossa. A minha dessa daqui tá tão cheinha agora. Tá bonita. Gente, olha. Vocês lembram de dia que a Paula fez muda de Albuco Espiralhas? Olha o tamanho que já tá isso. Nossa Senhora, hein? A minha dessa daqui tá bonita. Os eônios, olha. Aqui ela sumiu. Ah, sumiu. Só tem umas, ó. Essa aqui é a côncao? Não sei, eu não entendi. Ela tá com um pouco de sol. Elas tão feias. Ai, a minha é parecida com essa aqui. Só fica dando aquela flor. Essa daí? Não, é uma outra. A preta? Não, não. Uma verde grandona. Fica só dando flor. Uai, Paula. Que planta mais engraçada. O rapaz não sabia a identificação. Não sabia? Não. Eles não sabem, não. É difícil mesmo. Deixa eu pegar ela na mão aqui, gente. Porque eu tô achando essa planta muito engraçada. Eu já vi ali em algum lugar. Olha que planta diferente. Quem sabe a identificação dessa planta? Põe pra mim. Pra ajudar aqui. Que engraçada. Ela sobe folha pra cima, né? É uma sambambaia que vai pra cima. Ela lembra, né? Uma mini sambambaia. É, mas é uma sambambaia que fica com os galhos pra cima. Onde você viu isso? Que coisa engraçadinha. Longíssima. Longuíssima. Que linda. Essa também tá meia... A minha Purple Dream. Tá feia pra caramba, viu? Essa tá meiaudinha. Tem uma lá em cima que tá mais bonita. Vamos ver o nome dessa planta aqui. Ah! Até que ela é bonita. É da Isabel, é essa? É. Bonita? Eu não comprei essa. Sleep? Pier, Pier. Pier. Pier e Sleep parece que é a mesma planta. Será? Olha aqui as agavóides. Gente, lipstick. Essa aqui como chama? Você sabe? Ah, Paula. Essa daí é a única que eu não sei. Eu perdi as plaquinhas delas. Essa eu não sei. As plaquinhas não param, mas pronto. Eu acho que... Elas têm vida própria. Essa aqui, não sei o que, ponta vermelha. Essa é a... Blood Mary. Essa daqui, vamos ver se tem nome. Não apagou? Corderói. Corderói. Antes eu colocava o nome com a caneta. Ah, essa é a Rubra. É Rubra, né? Miranda. É. Qual que é Miranda? Essa. Miranda. E eu andei perdendo as... Ah, deixa eu ver. Essa eu sei. Essa não tem nome. Tem que escrever a lápis, Paula. É. Não adianta. Caneta não funciona. Então, antigamente eu escrevia a caneta. Ai, gente. Essa aqui que eu sou apaixonada por essa planta, ó. Aquela paquiveira. Olha que linda que fica, gente. Eu adoro. É, ela tem um pão de amarelado, né? Ai, que coisa rica que ficou, gente. Olha. Ai, você pôs uma escadinha daquela ali. Você comprou lá na Olambra? Comprei. Ah, olha só. Você pôs todas as fedidinhas aqui. Na verdade, eu não terminei, né? Eu comecei. Eu comecei e não terminei. Ai, ficou chique, hein, Paula? Adorei. E essa pia? É pia? Então, eu não sei que peça é essa. É... Que tipo de peça é essa daí, né? Porque... Ela não tem um fundo. Você tá vendo? Olha o fundo dela. Ela tem um acabamento. E ela lembra uma pia, né? É. Não sei. É uma peça muito antiga. Gente, que coisa mais rica. Aqui aí é o filtro, né? Ah, será que então é o conjunto? É. Uma casa que o meu marido foi reformar e a mulher mandou jogar fora. Ai, que dó. Mas que lindo. Olha esse dinossauro. Que coisa mais rica. Nossa. Ai, gente. Que coisa. Meu Deus do céu. Essa é a champanhe, né? Ah, olha só. Você tem uma rintone chique aqui, hein? A minha não sai do lugar porque eu não cuido dela. Ela quebrou essa daí. Ela quebrou na época da chuva. Ela não gosta de excesso de água. Ela quebrou na chuva de pedra, sabe? O... A parte de cima. E o... Ela cresceu assim. Olha, gente. Quando eu falo que forma torre, é isso. Camada de folha, tá? A lula é linda, né? Só pra chamar. Tá linda. Essa aqui, ó. É mínima. Não é? Qual delas? Não sei. Não é minha ou é essa? Essa planta... É... Eu não lembro de quando eu comprei ela. Você arrumou tanto dinossauro. Você faz garimpo mesmo, hein? Olha lá. Que coisa linda. Foi infantil. Tá bonita. Veio lá. Sua também. Olha, gente. Isso aqui. Que bonitinho. Ai, meu Deus do céu. Olha esse dinossauro. Meu menino é apaixonado por dinossauro, né? Ah. É esse daí? Foi esse, Mari? Que ele me deu no aniversário? Sim. Esse dinossauro laranja, não foi? Foi. Olha esse dinossauro. Olha. Que lindo. Nossa. Que cante maravilhosa. É a minha sentidão. A minha tá tão... Quase morre e não morre. Uai. Que planta que é essa aqui? Tá diferente essa aqui? Ela tá... Tá sem sol. É a... Ai, meu Deus. Eu levei uma muda dela pra cima. Ótima vez. Ah, tá. Nossa. Que diferença. É a Golden Glow. Isso. É pra pessoal. Quente. Escaposos. Essa aqui é a Pink Chips? É. Nossa, que grande. Pink Chips. Olha só que fofo que ficou esse conjunto. Nossa, gente. É só fofurice, hein, Paula? Vou tirar uma foto assim. A gente começa colecionando plantas, daqui a pouco tá colecionando vaso. Tá colecionando vaso, é. Ó. Deixa eu tirar uma foto assim. Olha que lindo. Olha só como é que tá bonito essa cor. Sedum Palmieri. Tem dois tipos? Tem. Um graúdo e um miúdo, né? Tem. Esse é o miúdo, né? Ou não? Eu acho que esse é o graúdo. Esse é o graúdo? Eu não sei. Essa aqui veio lá de casa? Oi. Nossa, como já cresceu. Tá linda, né? Tá linda. Nossa. Esse aqui é o Shangri-La? É. É um dia que eu fiz. Olha a fusca. Essa eu não tô nem reconhecendo. Gente, qual o nome dela? Olha que tá um... Fred Ives? Fred Ives? Não, não. É uma outra. Ela lembra. Ah, é a Water Lily. Isso. Ela mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Gente do céu. Baena? É. Puxa vida, hein? Fimbriata? A de trás, né? A qual? Essa? Essa da frente é a... Tá com o nome? A San Luis? É. E qual que é Fimbriata com... Não, isso aqui tá errado. Sorrenta, essa aqui? Tá diferente da minha? Tá estiolada, né? Essa é a San Luis. San Luis, né? Isso aqui... Nossa, que Red Roller gigante! A minha é tão pequenininha! Ah, lembrei, Marcia. Sabe o que é isso aqui? Ah. Pedi pra minha menina colocar a placa. Falei, coloca lá. Ela falou assim, daqui a pouco eu coloco. Olha lá. É essa aqui, ó. Essa é a Fimbriata. Ah. Aqui, ó, Ghost. Aqui, ó. Você tem. Essa. Ghost. Eu gosto desse aqui, Paula. A sua não tá tão colorida, mas ela fica tão colorida, essa planta lá em casa. A cheia de bebê. A sua fica? A minha ficou bem escura, colorida. É que eu trouxe ela aqui embaixo, eu troquei pra tirar bebê e eu acabei deixando ela aqui. Olha que ideia legal, colocar uma grade. Adorei essa ideia, Paula. Coloca o pezinho, ó, de suporte e uma grade. E aí você faz o mesmo esquema que eu faço, só que com grade. E aí não acumula água, né? E ainda tem uma areação por baixo. Excelente ideia isso aqui, ó. Essa é a Gusto. E essa aqui... Tá vendo? Fica meio amarelada, né? Olha que bonito. Tá diferente, ó. Essa aqui que você falou que é fimbriata com lawey. É. Ah, e essa aqui, gente, ó. A minha já morreu. Tava pengando. Como é que é o nome dessa aí mesmo? É rubis, né? Não é? Husby, é, é. Husby. A Darley Dale. Ai, eu adoro essa planta. Essa... Aqui, ó. O que é essa aqui? É a subcorimbosa? Porque, gente, tem duas... Eu mostrei num vídeo de hoje, Paulo, que eu tenho três tipos de subcorimbosa. Depois dá uma olhadinha. Hum, olha só os nenenzinhos aqui. Se eu lembrar o nome, eu falo. Que agora me deu branco. Ó. Essa aqui, gente, é uma das plantas mais difíceis que tem, ó. Com mixtum. Essa aqui, hein? Chegou, morreu. Chegou, morreu. É assim. É Neon Brakes. Acertei? Essa eu comprei no mercado, eu acho que é. Ah, e essa agora tem nome. Ah. É de absinthe? Eu achei que era a Zaragoza. Eu comprei com a Red. É. Eu acho igualzinho. Gente, mas deu três já, Paula? Três. Que belezinha. As três é no mesmo tempo. Só que uma tá bem fraquinha. E essas aqui, olha que diferente. Da B, da... Toma licença. Tolimanense? Tolimanense, isso. Essa aqui parece a Night Cloud, lá. Mas não tem... É a mesma? É. Coloca no sapatinho, olha aí, que legal. Olha, olha que lindo. Essa aqui é... Qual que é essa aqui? Gente, como é o nome dela? Pequeveria Lara. Essa eu não conhecia. Essa é a Coláudia? Acoláudia. Acoláudia. Graptoveria, sabia? Eu acho... Eu comprei com uma equeveria, mas é Graptoveria. Tinkerbell, Blue Song, Lotus, Nossa, Lotus é linda. Essa aqui é a Heart of the Light. Garoto. Ai, que linda, gente. A garota é grande. Gorda. Tá um mimo. Olha isso aqui, é tipo um ovo quebrado, né? Atlantis. Acertei? É. Olha só como é que essa Atlantis tá bonita. A minha tá tão feinha. Essa aqui veio lá de casa? Não, essa não. Eu acho que essa é a Móblee. Eu não. Móblee. E essa aqui? Vamos ver qual que é. Ah, olha só. Secunda, Mime, Blue. Parece muito a minha Snowball. E essa aqui, Paula? Essa é a Vitor. Ah, tá. Será? Ah, nunca sei qual que é a Vitor, qual que é a Tramontana. Porque morre que é uma beleza essa planta aqui. Morre o Tu também? Tem uma que sim, que é parecida com essa aqui. Não, não. Não é aquela lá. É essa mesmo. Essa aqui morre também. Essa aqui o que que é? Não é a... É uma Crassula? Eu comprei essa. Ela sei desses de ouvir ali em algum lugar. Mas ela tá estilada. Preciso cortar ela. É meio diferente isso aqui. Eu tenho uma bem parecida que chama Crassula Argentina. E essa aqui é a Young Jean, né? É. A línguas... E essa aqui é que será? Eu já sabia uma bonita. Peacock é essa aqui? Não, é. Blue Star. Blue Star? Eu replantei esses dias porque... A Rigi? É. É diferente da minha. A pessoa tá bem maior do que a minha. Olha que lindo. Onde você tá indo, Paula? Nossa, hein? Aqui tinha um jardim. Olha, Paula. Ficou legal pra caramba, hein? Colocou uma frutífera lá? Olha, gente. Essa parte aqui é a parte de vendas, né, Paula? A Lúcia Verde. Essa aí eu não sei. Uma Gavoide, né? É. Rafinha, é essa? Qual? Essa. Não, é a Super Primavera. Ah, a Super Primavera. Gente, mas que coisa linda que tá isso aqui, ó. Totalmente adaptada, ó. Planta assim é que é legal pra vocês comprar, viu? Quando já está no sol. Essa aqui, ó. Cetorum Victor. A minha tá quase morrendo. Essa aqui é a Penhahur. É. Winds of... Crissim Ryan. Ah, gente, aqui, ó. Cede Veria... É... Blue Elf. Que fica bem bonito no cultivo. Uh, já tá uma bonita aqui, ó. Crepúsculo aqui. Ceda um crepúsculo. Ah, eu acho que o crepúsculo é lindo. O meu tá meio abandonado, eu preciso arrumar ele. Aquele Elantoide lá aqui. Ah, o Elantoides. Esse fica bem bonito também quando estressado. O seu já ficou? Fica bem gordinho e amarelinho. Já. Momoca. Olha que momoca mais estressada. Trelacei, Mebina... É... E a Lina? Não tenho certeza. Essa aqui é aquela lá? Híbrida de não sei o que que você falou pra mim? Híbrida de opalina. Ah, é a opalina que eu falei pra você que eu não tinha visto ainda. E que aquela lá parece. Garoto parece opalina. Agora eu tenho a opalina. Que gracinha. A Citi Fuku me ama. Beatrice. Equevere a Blue. Como é que é? Equevere a Blue Prince. Essa não pode pegar chuva de jeito nenhum. Senão morre. Melaco. Olha a Debbie. Dust Rose. Cupid. Essa aqui qual que é? Titubans? Titubans. Essa tá bonita a cor. Essa não tem Joy. Joy. Nossa, não pode ver ela, né? Laurence. Lauense. Arige. Rubra, não é? Essa aqui não é rubra, gente? Ela fica toda manchada. Olha só. Realmente. A rubra não fica tão manchada assim. Você sabe o nome dessa? É uma híbrida essa. Híbrida? Christine Ryan. Eu consigo procurar o nome dela que eu tenho. Treneria Chubes. Aquela que eu não boto uma chuva. Paula. Essa aqui é a Mobile, né? Essa, né? Que você tá falando. Equevere a Apos. Essa aqui é aquela que eu gosto, gente. Ó. Que eu acho linda. Só que eu não sei a identificação. Tem gente que me pergunta onde tem Letizia. Eu já vi Letizia em supermercado, mas ó. Ela tem aqui já. Olha que bonito. Olha esse vaso. Que cheinho. Esqueci o nome dessa planta, gente. Hakuhou. Várias cristadas. Essa aqui é tudo produção sua, né, Paula? É, tudo produção. Nixana. Dark Vader. Spring Jade. Milky Way. Ah, é. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Do lado, ó. Pra vocês verem a diferença, tá? Milky Way fica assim. E essa daqui é prolífica, ó. Veja que a coloração é diferente. Me perguntaram a diferença? E a... A Milky Way, ela fica uma arrozinha, né? Ela é mais alta. É. E ela não solta tanto bracinho. Essa aqui solta muitos bracinhos, né? E essa aqui é a Money Maker Variegata Rubela. Essa aqui que é a lata, né? Que a gente conhece como a lata, mas eu mostrei agora uma outra lata, viu, Paula? Hoje vai sair o vídeo com a outra lata. Seria o vídeo, cara? Topsy Turve. Deixa eu ver as plantas da Paula aqui. Ó. 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 Opa. Essa é a linda Jean. Olha como tá grande. Essa aqui que eu não sei qual que é. Uma Gavoite. Eu não sei mais Shunrock ou Swallow Agora eu lembrei o nome Essa é Lola? Não, Lola com Simulance Aqui, ó Isso aqui é Longifolium, não é? Esse é aquele que eu falo pra você que é híbrido Ah, tá Híbrida, entendi Híbrida da São João Essa aqui é a suíte, Eva? É Engraçado, ela tá diferente da minha aqui Ah, tem um rabo de macaco Aqui em cima, passando na minha cabeça Eu levei um susto A Madiba Nossa, que grande essa Madiba Gente do céu Rubra, né? Madiba Ai, gente Olha que coisa rica essa aqui, ó Eu acho que é a Glutinicale Essa Monroe Acho que é a Ialina Ialina Olha como a Ialina fica linda, né? Arige Super primavera, né? É Olha que bonitinha, pequenininha Aqui, vamos ver se tem o nome dela Da Finis Da Finis É aquela lá que eu falei lá embaixo, né, Paula? A gente chegou a ver? Não, acho que lá embaixo não tem Não, na descida, então? Não Olha só esse aqui, ó Legal Diferente E essa daqui, essa aqui é a Salmão? Não Essa aqui Essa é a Avocado Cream E essa aqui, você sabe? Que diferente Ah, pô, só, tá Susan, né? É Móbeli Olha que tamanho que tá A minha não tá tão grande assim Mas eu fiz um vaso maior com ela Vamos ver se fica assim também Alcaxofra E Xaviana Xaviana Peregrina, né? Coisa linda Essas crescerem É a baena, é essa? É Gente, é inacreditável Olha o tamanho dessa baena Olha só como ela é alta, ó Ai, eu preciso arrumar uma baena assim pra mim, viu? Preciso fazer a minha crescer Cetoron Victor Ah, cetoron Olha até que sem esses dela, ó Quase sem água, né, Paula? É Tem que ser, gente Tem planta que você não pode dar água demais E tem que deixar passar sede, viu? E essa aqui, qual que será? Não tem A última? Não, é essa azul Essa é a Norma Ah, Norma! Nossa! Vamos ver se tem o nome aqui Corvos Corvos E Draco A diferença das duas é só a cor É Ah, Pretty Pink Ah, vamos ver se tem nome essa aqui Essa é a Diva Ah, é a Diva Então aquela lá que eu vi era a Diva mesmo Winds of Chains? É Olha só, gente Olha só, gente, que coisa mais linda Eu não sei se ela é a Tio Alenses Parece Ou a Beatriz Mas ela não perde o miolo, né, Paula? Não Se não perde o miolo, provavelmente pode ser mais Tio Alenses do que Beatriz Bom, gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui Essa é a parte da frente da casa da Paula Eu espero que vocês tenham gostado desse tour na casa dela Com muitas identificações Gente, só repetindo a informação A Paula, ela vai começar a fazer em vinho mais ou menos a partir de agosto, tá bom? Então, para quem quiser adquirir plantas com ela É só entrar em contato no telefone que eu deixei na descrição do vídeo E seguir ela nas redes sociais, tá bom? Espero que tenham gostado Até a próxima Tchau